Meu pai foi GCM e se aposentou recentemente, aí ele trabalhava um plantão e folgava uns dois a três. Essa rotina é boa. Pois é, professor, como é que funciona a rotina do guarda civil? O senhor já tinha me falado que pode variar bastante. Tem guardas que podem trabalhar expediente de segunda a sexta, né? Mas, por exemplo, quem é mais operacional como o senhor lá? Como que trabalha? É plantão, é expediente? Como que funciona? É plantão. Então, tem a escala normal, tem umas escalas de 24 por 72, né? 24 horas por 72 horas de descanso, trabalha um folga três. Como é na PRF, por exemplo, né? PRF. Tem a escala de 12 por 24, 12 por 72, isso tem vários locais da guarda que tem essa escala, tá? Inclusive o canil, se não me engano, o canil é essa escala, né? Você trabalha 12 horas, trabalhou de manhã hoje, aí você vai trabalhar, vai folgar 24, ou seja, vai trabalhar amanhã à noite e folga três dias. Legal. Aí tem a escala do GAN, a gente tem uma escala diferenciada em razão das motocicletas, né? Então a gente tem uma escala que a gente trabalha de 10 por 62, então a gente trabalha hoje, daqui a dois a gente trabalha de novo, né? Então hoje a gente trabalha 10 horas, né? A gente fica nas motocicletas aí, patrulhando, e a gente começa a folgar depois de 62 horas, a gente volta a trabalhar de novo. Entendi. Então trabalhou hoje, a gente sai à noite, sai ali depois das 11, né? Termina às 11, até a gente finalizar tudo, a gente vai embora. Aí dá esse horário, por exemplo, segunda-feira, né? Aí a gente vai trabalhar, folga terça, quarta, vai estar quinta de novo. Então tem várias escalas, né? Cada local tem uma escala específica, né? E tem as escalas administrativas também, tem o pessoal que só vai de manhã, né? E também folga depois, tem os que só vão à noite, né? Pega a madrugada e folga pela manhã. Então tem vários locais assim. Show de bola. E aqui o Anderson, ele tá perguntando o seguinte, e qual que é o critério pra entrar? Ele perguntou aqui na Roma, né? Mas de modo geral, né? Essas tropas especializadas da guarda, quais são os critérios? Tem que fazer um custo? Tem que fazer um teste? Como que funciona? Bom, olha, no Getan, nós temos Gan e Canil. No Canil, eles veem o perfil, né? Do guerreiro. Veio o perfil. Então ele se identifica com aquela atuação. No Canil, eles tiveram também uma etapa de treinamento com os cães, pra ver quem ia ter aquele perfil pra trabalhar ali. No Gan, nós tivemos um nivelamento. Foram três dias que alguns conseguiram, teve gente que não conseguiu passar por essa etapa lá. E foi feito esse nivelamento. Tudo indica que no próximo concurso, quando entrar os 150, vai ter um curso de fato especializado. Aí vai ser uns 45 a 60 dias de curso. Sua ideia é essa. Como são os cursos da Polícia Militar? Como são os cursos da Polícia Militar. Pra você ter aí, já prepara a sua carcaça. Prepara a carcaça, né? Inclusive, a gente que já tá lá, quem não tem um curso, hoje nós temos dois, dentro do GAN, dois GCMs que são cursados, né? Lá pela Polícia Militar. Fizeram o curso do Ciro e conseguiram vencer essa etapa. E a ideia é que todos consigam ter esse preparo pra trabalhar ali, de fato, num grau de excelência, né? Cada vez melhor. Se aprimorando cada vez mais. Então, a ideia é essa. No próximo, os próximos GCMs que entram, possivelmente já não será esse nivelamento de três dias. Mas já vai ser um curso mesmo. Um curso mesmo. Show de bola. Show de bola.